Um dos argumentos foi o do Vinicius de Moraes, que disse Volta, mas volta fazendo barulho Porque eu tinha gravado um disco aqui, pro Brasil O disco foi feito em condições um pouco complicadas Porque eu entreguei aqui uma fita, levaram pro Brasil, gravaram os arranjos Eu botei a voz aqui, esse disco ia ser lançado A TV Globo se dispôs a fazer um programa de televisão com a minha chegada lá Então foi armado, um certo circo foi armado Então haveria televisão filmando a chegada Haveria um show que foi feito e o lançamento do disco Então eu não tava voltando, eu tava voltando mesmo com, como dizia o Vinicius, com estardalhaço Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lá Aí eu cheguei aqui e logo a primeira música que eu compus, que eu gravei Era um compacto simples, foi Apesar de Você Que também não foi censurado, como eu disse Ela foi liberada no primeiro momento O disco foi editado, o disco saiu nas lojas A música começou a tocar no rádio, começou a fazer um certo sucesso e tal Aí pá Apesar de você, que diziam, que queriam que eu dissesse que você era o médico Não era, eu falei, não era um general, era uma generalidade Era uma situação, na verdade você era tudo Queriam a vontade que as pessoas tenham A vontade que as pessoas tenham de que as coisas sejam mais diretas Não era Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia